E você está na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo o Juan Rodrigues em mais um break local e vou trazer informações do futebol da Ásia. Estaremos conversando agora com o Danilo Cirino, que está do outro lado da linha, ele que fez toda a carreira no leste europeu e agora está encaminhando-se para o futebol asiático. Cirino, primeiramente, queria agradecer a tua participação. Como você está encarando essa oportunidade de atuar no Buriram, equipe campeã de tudo no ano passado. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação mais uma vez. É um prazer estar participando. Bom, a oportunidade de atuar no Buriram me deixou muito contente. Não pensei duas vezes em aceitar a proposta. Negociamos tudo em dois, três dias. Resolvemos bem rápido. E já estou aqui na Tailândia. Passei a virada aqui. Ainda fui apresentado depois da meia-noite, na festa do clube que tem aqui. Estou encarando com muita positividade. É uma oportunidade muito boa para disputar a Champions League da Ásia. São mais cinco torneios. E vai ser um ano difícil, porque todo mundo vai querer ganhar do Buriram agora. É um time que está bem visado. Está todo mundo de olho, porque fez história ganhando cinco títulos no ano. Mas eu estou muito positivo. Eu vou fazer um bom trabalho aqui. E vou ajudar o time a conquistar mais alguns troféus esse ano. Está certo. Agora, como é que foi para você receber o contato deles? Afinal, é uma equipe com um ataque muito positivo. Inclusive, o Diogo foi eleito o melhor do campeonato. Olha, eu fiquei bem surpreso. Fiquei muito contente, na verdade. Porque eles tiveram um ano excelente. Teoricamente, são cinco títulos em seis campeonatos. Somente na Champions League, que eles saíram na fase de grupo. Mas os restos ganharam tudo com um ataque bem positivo. Com o Diogo, uma cena. Fazendo um grande ano. Estava correndo algumas mudanças na equipe. Na parte ofensiva. E entraram em contato comigo, querendo que eu viesse para cá. Acreditando que eu posso fazer um bom trabalho. Eu aceitei a proposta. Já tive contato com o Diogo, com o André Moritis, que chegou agora também. Nos damos muito bem, os três. Acredito que a gente possa fazer um bom trabalho. Você já tem muita experiência no exterior. Inclusive, o seu último clube foi o Aktobi, do Cazaquistão. Jogou em outros lugares, na Ucrânia principalmente. Primeira vez na Ásia. Como é que está a sua expectativa? Olha, eu já tive uma certa experiência no futebol europeu. São praticamente dez anos fora. Aprendi bastante coisa. Mas na Ásia, já tive a oportunidade de ter vindo. Algumas outras vezes. Já tive a oportunidade de ter vindo para a Tailândia uns meses atrás. E eu tinha contrato. Resolvi não sair, não aceitar a proposta. E agora apareceu o Burirão. A expectativa é muito boa. Por ser um clube grande, um clube de expressão, que ganha títulos, que está sempre brigando pela parte mais alta da tabela. A expectativa é muito boa. Espero corresponder ao trabalho que vai ser proposto. Agora, o Burirão fez uma grande festa para apresentar os jogadores. Você participou dessa festa. Como é que foi para você? A apresentação foi uma festa que para eles aqui é tradicional. Todo ano tem uma festa que é feita pelo presidente do clube na parte de dentro do estádio. E como são muitas pessoas, agora foi na parte externa, bem em frente ao estádio, na parte do estacionamento. Onde participaram acho que 50, 60 mil pessoas. As atrações da festa são os atletas, alguns cantores. E esse ano foi diferente para mim. Eu nunca tinha participado de uma festa de virada com apresentação e tudo mais. Foi uma experiência indescritível. Uma sensação muito calorosa. Fiquei muito contente, muito feliz, muito bem recepcionado. Tivemos uma apresentação para o público, dos jogadores novos. Os jogadores que já estavam no elenco. A apresentação do troféu. Na verdade, dois troféus para toda a torcida. E depois tivemos um show onde todos nós tínhamos que dançar. E fiquei ensaiando 10 horas junto com todo o elenco para poder fazer direitinho a dança. E no final foi engraçado, foi legal e uma experiência muito boa. E como é que você foi recebido no elenco, Danilo? A gente sabe que é sempre interessante para um jogador ter uma boa adaptação, ser bem recebido. Tem muitos brasileiros. Você se sentiu em casa? Olha, fui recebido muito bem. Cheguei ao clube, conversei direto com o presidente, com a esposa do presidente. Alguns minutos. Já estava um treinador que é brasileiro. O preparador físico, o Anderson. Eu conversei com todos eles. Me deixaram bem à vontade. Os jogadores, tem aqui espanhol. Brasileiro, na verdade, só tem o Diogo como jogador. E os outros dois acabaram saindo agora, término de contrato. Me deixaram super à vontade, bem tranquilo. Os tailandeses que falam inglês conversaram comigo. Me colocaram à disposição para qualquer coisa que eu precisasse. Eu me senti super à vontade. E já dá para imaginar uma dupla de sucesso com o Diogo, que foi o melhor da Liga na última temporada? Olha, estou bem positivo em relação ao trabalho que vamos efetuar aqui. Sim, eu penso em estar fazendo um bom trabalho. Quem sabe está editando com o Diogo uma dupla de sucesso. Ainda tem o André Monitiz, que está no elenco também. Joga ali um pouco mais atrás, mas deixa de ser atacante. Quem sabe um trio de sucesso. Óbvio, respeitando todos os tailandeses atacantes que temos no time. Mas vou trabalhar, procurar o meu espaço. E se tiver que editar uma dupla com o Diogo, vai ser uma satisfação. É um cara que merece tudo o que está acontecendo com ele. É um grande jogador. Está fazendo seu nome na história da Tailândia. E acho que chegou a hora de eu fazer um pouco da minha história. Deixar meu nome aqui gravado, com título, se possível. Agora, o técnico é o Alexandre Gama, temos o Luciano dirigindo a base, o Luciano Vitorino. Temos outros brasileiros por aí. O fato de ter muitos brasileiros, inclusive na comissão, também pode facilitar para você? Como é que faz para se sobressair com muitos brasileiros? Acredito muito que possa facilitar a adaptação. Porque a adaptação é um fator muito importante para a gente poder atuar bem. Se adaptar com a cultura, se adaptar com os treinamentos. Entender muito bem o que é passado para a gente nos treinamentos. Para poder estar efetuando da melhor maneira dentro do campo. Quando eu tive a proposta, eu fui procurar um pouco mais de informação. Eu vi que toda a comissão, não só o treinador, mas toda a comissão. Temos o assistente, o voador físico. Nas categorias de base também temos brasileiros. Então, foi um fator muito importante também que me ajudou na decisão de vir para cá. Acredito que eu possa estar adaptado o mais rápido possível para poder estar exercendo o futebol de alto nível novamente. A questão de sobressair, cara, eu acredito muito que o sucesso vem depois de trabalho. A gente tem que trabalhar muito ainda. Eu cheguei agora, na verdade os treinamentos vão começar dia 8, que eu vou fazer o meu primeiro treino com bola junto com todo o time que está retornando de férias. Tem muito trabalho a fazer, dedicar o máximo agora na pré-temporada. Treinar muito porque na metade de fevereiro, daqui a um mês, daqui a cinco semanas, temos já o primeiro jogo do campeonato. Temos a Champions League já, temos o confronto em casa, acho que contra o FCCU da Coreia. Já é um jogo importante. O grupo já é um grupo forte. Tem o CU, tem o Hiroshima, que é do Japão, foi campeão esse ano, que passou. Então, tem que trabalhar muito para poder estar em forma, para poder corresponder a tudo que você é cobrado. Agora, até onde o Burirante passou que dá para vislumbrar o crescimento desse projeto? Falaram em conquistar a Champions Asiática, como é que foi? Bom, pelas informações que tive, o time pretende, né, esse ano manter uma sequência de títulos, igual foi ano passado, foram cinco. E, nesse ano, gostariam muito de avançar na Champions League da Ásia, que é um dos principais objetivos, né, poder passar da fase de grupos. Vai ser complicado, porque é um grupo bem forte, contra equipes fortes, ainda falta definir uma equipe, que vai ser, acho que, da Austrália, da China. É, mas é o projeto, o projeto que tem é esse, conquistar mais títulos e conquistar uma vaga nas oitavas da Champions, nas quartas. Não sabemos ainda, vamos por partes. Primeiro, vamos começar o campeonato, vamos começar a Champions, vamos começar com o pé direito, a gente vai pegar confiança e engrenar. Mas a intenção é essa, sim. E quando você estreia, como é que está essa programação da equipe por aí? Sobre a minha estreia, ainda não tenho informações, não sei como vai ser a programação. A equipe vai se reunir dia 8, às 5 horas da tarde, no CT. Vamos estar conversando, né, com toda a diretoria, com os treinadores, e vai ser passada a programação. Eu sei que tem um amistoso no meio agora de janeiro, mas eu não sei a data. Eu vou esperar a programação do clube, para poder estar estreando, né? E você espera algo de muito diferente do que você estava acostumado no leste europeu, quando você jogou no Zória, jogou também na equipe do Aktobe? Na verdade, eu estou bem ansioso para saber um pouco mais do futebol da Tailândia, ao vivo, né, por internet, buscando informações, com alguns amigos que já atuaram aqui. Eu tenho uma noção, mas eu estou numa expectativa de como vai ser. Eu acho que uma coisa que eu vou ter que me acostumar é com o clima, porque aqui está inverno agora, e durante o dia está fazendo 29 graus, 31, 34. Imagino no calor, e como na Europa, nesse período, eu estou sempre numa temperatura amena, acredito que eu vou ter que me adaptar com o clima. Por mesmo sendo brasileiro, mas já estando muito tempo fora, já acostumei a ficar um pouco de frio, calor uma parte do ano. Agora aqui vai ser calor o ano inteiro, acredito que eu vou precisar de uma certa adaptação, mas a gente se adapta a tudo. Serino, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte, queria desejar muita sorte para você, estaremos acompanhando sua passagem por aí, por aqui, né, afinal a gente já tem visto seu futebol desde a época de Cazaquistão, e queria desejar sorte, e para finalizar, quais são suas metas em 2016, e como você enxerga esse novo mercado que está fazendo a limpa no Brasil, que é o mercado asiático? Muito obrigado, eu que gostaria de agradecer a participação no programa mais uma vez, e as minhas metas para este ano, primeiro de tudo, muito trabalho, é objetivo de ajudar muito a equipe, tem algumas metas pessoais, que ainda prefiro não revelar, quando estiver acontecendo, e com certeza vocês vão ficar sabendo, e eu vejo que o mercado asiático agora está investindo muito nos talentos brasileiros, nos atletas que podem jogar em alto nível, financeiramente é atrativo para a maioria, e o brasileiro, como sempre está fazendo parte de projetos importantes, acredito que esse projeto asiático, de estar fazendo o futebol crescer, de estar investindo, os brasileiros estão sempre participando, são um fator importante nisso, não só os brasileiros, todos os latinos, tenho amigos europeus que estão vindo para cá, fiquei até surpreso, não esperava tudo isso, de estrutura, de campeonato, e fui bem surpreendido, é muito atrativo, espero que continue crescendo, outros mercados também, espero que tenha um investimento maior no futebol, e com isso o esporte só tem a crescer e a melhorar. Mais uma vez agradeço a participação, um abraço, desejo um feliz 2006 para todo mundo, muito amor, muita paz, que Deus abençoe a vida de cada um.